Primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovado. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Ofício em resposta ao requerimento 5848-2020, publicado no Diado Legislativo, dia 16 de julho de 2020, ofícios em resposta aos requerimentos 4971, 4974, 4975, 4976, 4977, 5847, e 5852-2020, publicados no Diário Legislativo de 6 de agosto de 2020. Matéria recebida e designação de relator. A presidência acusa o recebimento do projeto de lei complementar 46-2020, para a qual foi designado o relator o deputado Celinho Sintrocel. A presidência registra e agradece a participação. Primeiro presencial aqui dos seguintes deputados. Deputado Gustavo Aladares, deputada e companheira amiga, deputada Beatriz Serqueira, deputada Andréia de Jesus, companheira do Bloco Democracia e Luta, deputado Cleiton. E agora as presenças remotas dos senhores deputados. Betão, que é membro aqui da comissão, de comissão do trabalho, obrigado Betão, deputado Carlos Pimenta, direto de Montes Claros, o deputado também que é o presidente aqui da comissão, Celinho, Cintrocel, deputada direta de Montes Claros, Leninha. E o deputado, querido amigo também do Norte de Minas, eu estou vendo aqui na tela, deputado Zé Reis. A deputada Celise também, querida amiga, informada aqui também, presente. E querido companheiro, deputado Charles Santos. Assim que outros deputados e deputadas forem também aqui mencionados, com muita alegria, prazer, a gente vai agradecer todos acompanhando aqui, de maneira remota, a reunião da comissão do trabalho. Bem, então, passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei Complementar 46, 2020, que altera a Lei Complementar 64, de 25 de março de 2002, e a Lei Complementar 132, de 7 de janeiro de 2014, cria a Autarquia Minas Gerais Previdência dos Servidores Públicos Civis do Estado, institui fundos de previdência do Estado de Minas Gerais, altera a Lei 869, de 5 de julho de 1952, e da Outras Providências, de autoria do governador Romeu Zema Neto. Então, vou passar a palavra, justificando já a ausência aqui presencial do deputado Celíndio Sintrossel, por motivos absolutamente justificáveis, mas estamos aqui registrando todo o empenho do deputado Celíndio Sintrossel em todo esse processo, na realização de audiências públicas, abrindo espaço aqui na Comissão do Trabalho. Ele preside também essa comissão para todo o debate que foi necessário para a elaboração desse parecer. Então, com muito carinho e reconhecimento do trabalho do deputado Celíndio Sintrossel, com muita honra, substituo aqui presencialmente hoje, que eu passo para emitir o seu parecer, deputado Celíndio Sintrossel. Um grande abraço, a palavra é sua. Bom dia, presidente. Bom dia a todos os deputados e deputadas presentes. Eu quero aqui, nesse momento, começar a fazer a leitura do parecer para o primeiro turno do projeto de lei complementar número 46-2020. A Comissão de Trabalho, Previdência e Assistência Social apresenta o seguinte relatório. De autoria do governador do Estado, encaminhada por meio da mensagem número 89-2020, a proposição em epígrafe altera a Lei Complementar nº 64, de 25 de março de 2002. E a Lei Complementar nº 132, de 7 de janeiro de 2014, cria a autarquia Minas Gerais Previdência dos Servidores Públicos Civis do Estado. Institui fundos de previdência do Estado de Minas Gerais, altera a Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, e dá outras providências. A proposta foi encaminhada para a Comissão de Constituição e Justiça e de Administração Pública, Trabalho e Previdência e Assistência Social e Fiscalização Financeira Orçamentária. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade da constitucionalidade e legalidade da proposição, na forma do substitutivo nº 1, que apresentou e pelo desmembramento de parte da proposição original e sua apresentação na forma do projeto de lei complementar, constante em anexo ao seu parecer. Em seguida, a Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação da matéria, na forma do substitutivo nº 1 da comissão que a antecedeu. O projeto vem agora a esta comissão para receber parecer nos termos do artigo 188, combinado com o inciso 14º do artigo 102 do Regimento Interno. Apresento a seguinte fundamentação. A proposição em análise tem por objetivo propor alterações no regime próprio de Previdência Social e do regime de Previdência Complementar dos servidores públicos civis do Estado, ajustando-os às novas regras implementadas pela Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, que altera o sistema de Previdência Social e estabelece regras de transição e de disposições transitórias. Além disso, visa alterar a estrutura de gestão da Previdência Social dos servidores públicos do Estado e alterar o Estatuto dos servidores civis no que etange ao sistema remuneratório. Reformar o regime de Previdência dos servidores estadual é uma necessidade imposta pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019, que, além de promover significativa alteração nas regras constitucionais relativa ao regime geral de Previdência Social e ao regime próprio de Previdência Social dos servidores da União, conferiu aos Estados maior autonomia para reformar seus regimes próprios, por meio de legislação infraconstitucional, portaria do Ministério da Economia, SEPRT nº 1348, de 3 de dezembro de 2019. Foi estabelecido o prazo até 31 de julho de 2020, para que Estados e municípios promovam os ajustes em suas legislações referentes às alíquotas de contribuição devida aos respectivos regimes próprios de Previdência Social, de acordo com o parâmetro estabelecido pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019. Embora o prazo seja conhecido desde 2019, o governo estadual encaminhou a esta Casa sua proposta de reforma de regime próprio de Previdência dos servidores públicos, apenas em 19 de junho de 2020, quando já vigoravam as medidas de profilaxia para combater a disseminação do coronavírus, causada pelo Covid-19. Com as medidas de isolamento e de distanciamento social, restou inviabilizada a participação dos segmentos sociais e dos grupos mais diretamente afetados pelas mudanças propostas, as quais, se aprovadas, trarão efeitos profundos e duradouros na vida de servidores públicos estaduais e de sua família. A celeridade na tramitação da reforma, em um contexto de isolamento social, impede que os maiores interessados à discussão exponham os seus custos pessoais e familiares pelo decorrente e propunham alternativas sem a participação efetiva de servidores durante a tramitação do projeto em exame. A eventual aprovação de reforma tão radical poderia ser considerada, no nosso entendimento, uma agressão às regras democráticas. De acordo com a mensagem número 88, que acompanha a proposta da Emenda Constitucional número 55-2020, que altera o sistema de previdência social dos servidores públicos civis, moderniza a política de gestão de pessoas, estabelece regras de transição e dá outras providências. E a mensagem número 89, que acompanha o projeto de lei complementar em comento, o governo estadual argumenta que a urgência de aprovar a reforma do regime próprio de previdência dos servidores estaduais é necessária em razão da crise fiscal, agravada pela pandemia do Covid-19, que acelera o estrangulamento fiscal do Estado. Para o governo do Estado, a previdência dos servidores constitui a principal causa de desequilíbrio nas contas públicas. Constata-se, nas justificativas apresentadas, uma simplificação dos problemas fiscais do Estado. Atribui-se aos servidores públicos a responsabilidade pelo desequilíbrio nas contas públicas. Desequilíbrios que resultam de um processo complexo de gestão e escolhas políticas de governos passados e do atual. O governo desconsidera a história da previdência social dos servidores públicos e o seu significado. Trata-se servidor público com um gasto apartado no custeio das políticas públicas entregue à população mineira e revela desconhecer a realidade dos servidores do Estado, que têm as medidas de remuneração mais baixas do país. Ainda na mensagem 89, o governo argumenta que, em linhas gerais, o projeto de lei complementar procura conciliar os legítimos interesses dos servidores públicos do Estado e da sociedade mineira. Sob as perspectivas dos servidores, o projeto visa garantir a regularidade do pagamento dos benefícios previdenciários no presente e no futuro, tendo em vista a natureza solidária e intergeracional do sistema. No que concerne ao Estado, a lei, uma vez aprovada, propiciará o saneamento das contas públicas referente à temática da previdência, nos médios e longos prazos em relação à sociedade. O equilíbrio fiscal possibilitará que os serviços públicos essenciais prestados à população sejam entendidos em sua acessibilidade e aperfeiçoados em sua qualidade. Apesar dos objetos de sustentabilidade do sistema previdenciário, saneamento das despesas com benefício e liberação de recursos para outras políticas públicas, metas explícita da reforma da previdência dos servidores mineiros, o próprio documento, estudo de parecer atuarial, elaborado pelo IPCENG e anexo à proposta legislativa em tela, demonstra que a reforma pretendida não alcançará os objetivos enunciados, embora sem apresentar todos os cálculos e pressupostos que o sistema, que o sustentam, os dados. O estudo e o parecer atuarial mostra de forma patente a continuidade de desequilíbrio nas contas previdenciárias até 2050. Portanto, o ajuste nas despesas com benefícios e na arrecadação das contribuições incide fortemente sobre cada um dos beneficiários e sobre cada um dos segurados. mas ainda assim não é capaz de alcançar a miragem a que se propõe de equilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio da previdência social do Estado. O equacionamento do déficit é, dessa forma, apenas uma versão do fundo sotilizada para justificar as medidas propostas. A solução das despesas previdenciárias, que é parte das despesas com o pessoal, como normatiza a lei de responsabilidade fiscal, envolve necessariamente mudanças na estrutura fiscal e tributária do Estado e na sua relação com a União. Com um debate aprofundado desses e de outros pontos, seria possível os parlamentares construir alternativas mais adequadas para o equacionamento do déficit das contas públicas, sem exigir do funcionamento público sacrifício, que não contribui efetivamente para resolver o problema. No nosso entendimento, mais do que equacionar o déficit, a proposta de reforma apresentada pelo governo visa adequar a alíquota previdenciária, as regras impostas pela legislação federal e abrir caminho para o regime de recuperação fiscal. Entendemos também que as novas alíquota e as novas regras de concessão de aposentadorias e pensão têm por objetivo gerar uma economia para o governo e com redução de gastos com o pessoal. Ao analisar a proposição, diante da complexidade e amplitude dos temas constantes no texto original apresentado pelo governo do Estado a esta Casa, a Comissão de Constituição e Justiça entendeu necessário desmembrar o projeto separando as matérias previdenciárias, o conteúdo de caráter administrativo, especialmente as propostas de alteração do Estatuto dos Servidores Públicos Civis, no que tange ao sistema remuneratório e que deu origem a um novo projeto de lei complementar, anexado ao seu parecer. O substitutivo número um apresentado por aquela comissão manteve todo o conteúdo previdenciário, tal como apresentado pelo governo do Estado, abrangendo os regimentos, os seguintes temas, regras para concessão de aposentadoria voluntária compulsória e por incapacidade permanente, alíquotas de contribuição para o custeio do regime próprio de previdência com possibilidade de incidência de alíquotas sobre aposentadorias e pensões, a partir de um salário mínimo, regras para concessão de pensão por morte e para aposentadorias especiais, forma de cálculo dos benefícios de aposentadoria e de pensão, desmembramento do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, IPSEM, em duas novas entidades, o Instituto de Gestão do Plano de Saúde dos Servidores do Estado de Minas Gerais, o IPSEM, responsável pela prestação de assistência à saúde do servidor e a Minas Gerais Previdência dos Servidores Públicos Civis do Estado, a MGPREV, para gerir o regime próprio de previdência dos servidores. A proposição mantém a autarquia que administra a Previdência Complementar, PREVCOM, com alterações que abrem possibilidade para adesão de servidores que ingressaram no serviço público antes de 2015. Consta também da proposição a criação do Fundo Financeiro de Previdência do Estado de Minas Gerais, o FFP, e do Fundo Estadual de Previdência do Estado de Minas Gerais, FEPREG, além da extinção do Fundo Financeiro de Previdência, FUNFIP, criado pela Lei Complementar nº 77, de 13 de janeiro de 2004. No parecer aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, em 3 de julho de 2020, reconhece que as alterações do regime jurídico dos servidores públicos civis, pela sua própria natureza e à luz do sistema democrático, requerem asseguramento de amplo debate com as categorias envolvidas, cujo exercício resta consideravelmente prejudicado, mesmo com todos os meios tecnológicos disponíveis, diante do cenário atual que vivemos de pandemia de Covid-19 e que o isolamento social é a medida de saúde pública que se impõe. Verificamos que a matéria previdenciária constante no substitutivo nº 1 mantém uma grande diversidade de temas com graus variados de complexidade e que altera substancialmente o regime próprio de previdência dos servidores públicos do Estado e sua forma de gestão, para que a Comissão de Trabalho e Previdência e da Assistência Social pudesse analisar o projeto em tela e o substitutivo nº 1 realmente, realmente consciente seria imprescindível promover um debate profundo com o conjunto dos servidores, seus representantes sindicais e representantes do governo, e que atualmente inviável pelo isolamento social necessário à contenção da pandemia do Covid-19. Importante registrar que a proposta de reforma da Previdência apresentada a este Parlamento pelo governo do Estado foi construída sem nenhuma discussão ou participação prévia com o representante dos servidores públicos e que reforça a necessidade de que esta Casa segure espaço para o debate da matéria. Foi o que a instituição intentou realizar por meio de medidas tecnológicas que adotou para garantir o funcionamento remoto da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. E a participação virtual. Entre os dias 13 e 16 de julho de 2020, a Assembleia realizou um webinário sobre a reforma previdenciária. E nos dias 12 e 19 de agosto, esta comissão realizou audiências públicas com a participação remota, em que foram debatidos aspectos temáticos da reforma da Previdência. Como resultado desses eventos, foram apresentados questionamentos e propostas de alteração no Projeto de Lei Complementar nº 46-2020, aqui analisado. E a proposta, a Emenda Constitucional nº 55-20, PEC 55. Questionou-se, por exemplo, a falta de transparência do governo em relação aos dados e de estudos que embasaram as mudanças propostas. O que impossibilita uma tomada de decisão devidamente informada por este Parlamento. Os números apresentados pelo Estado, conforme documento anexo ao projeto encaminhado a esta Casa, foram extraídos de um parecer atuarial, que, a teor da portaria 464 de 2018, da Secretaria de Previdência Social, é um anexo do relatório da avaliação atuarial, que deve ser elaborado de acordo com a nota técnica atuarial e observados os requisitos e os elementos essenciais descritos na Instrução Normativa nº 8 de 2018. Na Secretaria da Previdência Social, seria absolutamente relevante a apresentação do referido relatório a este Parlamento, para que nós, deputados e deputadas, pudéssemos conhecer a origem dos números constantes do anexo ao projeto e dispor dos instrumentos necessários para analisar o conteúdo da reforma e apresentar alterações consistentes para apreciar o projeto em análise. Sozinho, os dados apresentados como anexo ao projeto em discussão não são suficientes para justificar as alterações em cada um dos critérios apresentados e pensão. Não obstante, temos solicitado, via requerimento, aprovado por esta Comissão, que enviasse o relatório até a presente data. E o documento em questão não foi encaminhado a esta Casa. Também não foram apresentados pelo governo do Estado informações sobre os ativos que vão compor o Fundo Estadual de Previdência Estadual de Minas Gerais, FEPREM, em fundo que não contará com a participação dos servidores em sua gestão. Decidir pela criação de um novo fundo com essas características sem conhecer a previsão de alocações a ele destinado seria, no mínimo, uma irresponsabilidade. Não foram também apresentadas as informações que embasaram as mudanças previstas para o IPC. de acordo com o governo, a alteração proposta visa a melhoria de governança, mas não foi encaminhado nenhum estudo que indicasse problemas na gestão do Instituto. Ao contrário disso, o relatório de gestão do exercício financeiro de 2019 demonstra que o IPC desempenha suas atribuições de forma equilibrada. a fragmentação do IPC com a criação de nova autarquia a MGPREV que receberá os ativos e também os passivos do IPC atribui a este Instituto a pena a gestão do plano de saúde. Extingue o direito à assistência social aos servidores, contrariando os princípios da seguridade social, fruto de conquista histórica dos servidores. Além disso, o nosso ver, mais do que melhorar a gestão, o que se pretende com a mudança é preparar o caminho para a futura privatização da saúde dos servidores prestada pelo Instituto, que hoje atende a cerca de 820 mil beneficiários. A falta de transparência nas discussões e na disponibilização das informações compromete drasticamente o debate em torno da reforma da Previdência e inviabiliza a apresentação de alternativas consistentes para a melhoria das contas públicas. Decidir de forma assodada pela mudança na gestão da Previdência pode levar a um resultado desastroso para as contas públicas, como foi a aprovação no fim do FUPENG em 2013. Além da falta de informações para fundamentar cada uma das alterações propostas pelo governo, o conteúdo dessas alterações em si precisa ser questionado. O projeto de reforma traz alterações significativas, por exemplo, no regramento da pensão por morte, que passa a depender de um conjunto de critérios que elevará a redução drástica do benefício, podendo este ser, inclusive, inferior a um salário mínimo. Sob o pretexto de reduzir os gastos com o pessoal, o governo ignora o caráter de seguro social da pensão por morte, cujo objetivo é assegurar condições de vida das famílias, dos servidores. Com as informações disponíveis, não é possível saber se fato qual seria a redução que a proposta de alterações nas regras de pensão trariam ao tão falado déficit da Previdência. Qualquer mudança dessas regras seria realizada no escuro, sem o devido embasamento. Outro conteúdo controverso na reforma diz respeito às alterações da idade. Para isso, as apositorias, a proposta do governo, seguindo a regra federal, amplia cinco anos de idade para a posidoria para o homem e em sete anos para a mulher. Segundo o secretário de governo, essa proposta se baseou em dados concitados que apontam que a mulher vive mais tempo que o homem. Como se esse posicionamento o governo desconsidera completamente a desigualdade de isenção feminina no mercado de trabalho e as múltiplas obrigações que recaem sobre as mulheres na reprodução da vida social. Educação dos filhos, cuidado com idosos e com a casa. Qual a idade seria adequada para a aposentadoria da mulher? Considerando o seu papel social. este é um debate que precisa ser realizado. Essa decisão pouco discutida e pouco informada apenas agrava a situação da mulher, uma vez que não leva em conta a história de conquistas obtidas a partir do reconhecimento do desequilíbrio econômico e social ainda existente entre homens e mulheres em nossa sociedade. Também precisaria de mais debate a fórmula de cálculo de aposentadoria que exige dos servidores maior tempo de contribuição para uma aposentadoria menor. O valor do benefício de aposentadoria corresponderá a 60% da média aritmética de 100% das contribuições, incluindo as melhores e os piores, com acréscimo de 2% para cada ano de contribuição que excederam o tempo de 20 anos de contribuição. As mulheres são prejudicadas sobremaneira pela regra de cálculo proposta. Para adquirir o direito de se aposentar com 100% da média de todas as suas contribuições, as mulheres teriam que contribuir por 40 anos, 10 anos a mais que a regra atual. Para os homens, o acréscimo do tempo de contribuição seria de 5 anos. Para as seguradas do INSS, acréscimo de 2% se dá a partir de 15 anos de contribuição, o que permite que a mulher se aposente com 100%, da média das contribuições aos 35 anos de contribuição, e não aos 40 anos como a regra proposta pelo governo. No caso dos professores, as regras de cálculo são ainda mais perversa para se aposentar com 100%, da média de todos os salários de contribuição, ela precisará contribuir por 40 anos, o que configuraríamos 15 anos de contribuição em relação à regra atual. Na prática, isso vai significar uma redução dos proventos das mulheres, especialmente das professores. Esse cálculo se aplica também as regras de transição para os servidores que ingressarem no serviço público a partir de 2004 e que não foram alcançados pelo regime de previdência cumprimentar. Trata-se de uma regra tão rigorosa que, na prática, afastará os servidores do direito de transição. Por tudo isso, rechaçamos veementemente esse tipo de proposta. As alíquotas constituem outra medida perversa no projeto do governo, sob o argumento de cobrar mais de quem ganha, mas o projeto prevê a adoção de progressividade para a contribuição mensal dos servidores ativos, inativos e dos pensionistas, passando de uma alíquota única de 11% para uma alíquota progressiva que varia de 13% a 19%. Conforme as seguintes faixas remuneratórias, servidores que recebem até 2 mil contribuem com 13% de 2 mil a 6 mil reais, 14% de 6 mil e 1 a 16 mil, 16% acima disso 19%. Nota-se que há um aumento de alíquota para todas as faixas remuneratórias. Além disso, a alíquota proposta pelo governo são consideravelmente maiores que as previstas na emenda constitucional número 103 de 2019 para os servidores da União e para o regime próprio da Previdência Social, que variam entre 7,5% a 19%. A progressividade proposta penaliza os servidores que se encontram nas faixas mais baixas de remuneração. A proposta do governo prevê ainda que, em caso de déficit do sistema de previdência do servidor público, as alíquotas de contribuição poderão incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensão que suprem o valor do salário mínimo atualmente. Aposentados e pensionistas contribuem sobre o valor que excede ao teto do regime geral de previdência social. A nova regra penaliza mais uma vez os servidores públicos aposentados e pensionistas com menores remuneração. Embora a medida não conste do projeto em discussão, vale mencionar a possibilidade prevista na proposta da emenda constitucional número 55 de 2020 de cobrança de contribuições extraordinárias de servidores ativos aposentados e pensionistas. No estudo de parecer atuarial anexo ao projeto encaminhado pelo governo ficou evidenciado que as contas da previdência serão deficitárias até pelo menos 2050 em estado permanente de déficit. O Estado poderá lançar mão de alíquotas extraordinárias nos momentos em que precisar de recursos extras de forma que a líquida extraordinária se converta em ordinária assim a redução salarial dos servidores novamente usada para reduzir os gastos com a saída fácil que desobrigaria o Estado da tarefa de buscar alternativas mais criativas e mais corajosas de financiamento das políticas do Estado. Entendemos que as alterações propostas com a previsão de majoração das alíquotas incidentes sobre remunerações e proventos já precários que há anos não têm recomposição pelas perdas infracionárias como ocorre nas áreas da saúde da educação que constam com o maior número de servidores do Estado e cuja média taxas remuneratórias são mais baixas e prejudicam ainda mais os servidores reduzindo seus ganhos líquidos e violados e o princípio constitucional do não confisso. Considerando as atribuições do estudo principalmente no que diz respeito a serviços de educação saúde segurança pública áreas cujos serviços exigem uso intensivo de pessoas é que se esperar de despesas com pessoal sejam expressivos não se deve estranhar portanto o número de servidores ao contrário servidores concursados efetivados bem remunerados e com direitos e condições para que o Estado preste bom serviço à população é uma vez que 80% dos servidores efetivos do Estado de Minas Gerais recebem remuneração de valor de até 5 mil reais não se pode alegar e restritamente que os servidores estaduais são privilegiados do ponto de vista de sua remuneração as despesas previdenciárias devem ser vista como parte das despesas com o pessoal e o seu aumento ao longo do tempo como reflexo da ampliação da cobertura das políticas públicas desde a Constituição de 1988 dos ganhos de expectativa de vida da população e da ampliação dos direitos sociais quase concluindo presidente de acordo com o artigo 40 da Constituição Federal o regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos tem caráter contributivo e solidário mediante contribuições de servidores ativos de aposentados e de pensionistas devendo observar critérios que preservem o equilíbrio financeiro atuarial parece-me que o conceito de déficit da previdência só se aplicaria aos regimes capitalizados o que aplicaria aos regimes solidários de previdência seria então a meta de equilíbrio financeiro não o equilíbrio atuarial nessa perspectiva há que se questionar os motivos do governo para estabelecer como diretriz da reforma a busca do equilíbrio atuarial supomos que o que o governo pretende ao fim e ao cabo é conduzir a previdência para um regime de capitalização e que os aposentados e pensionistas do regime solidário ajudem a pagar a conta da transição para esse regime em um regime solidário não há base legal para a taxação de aposentados e pensionistas uma vez que já teriam realizado as contribuições ao longo de suas vidas profissionais em nenhum lugar do mundo desenvolvido pela fala em passivo atuarial do regime básico de previdência até determinado teto a previdência solidária é baseada no pacto das gerações estudo atuarial se aplica somente para a previdência complementar acima do teto da previdência pública assim passivo atuarial só existe na perspectiva de extinção da previdência pública e implementação total da previdência capitalizada na reforma proposta pelo governo a criação dos dois fundos se estabelece como uma transição gradual mas ainda assim insustentável para o regime de capitalização a busca de soluções para as dificuldades de financiamento do estado deveria ser empreendida fundamentalmente por meio de ampliação de receitas e revisão das relações com a União para tal seriam tarefas inescapáveis remodelar a distribuição de receitas tributárias reduzir a dívida do estado com a União rever benefícios e isenções tributárias do setor isentos de sobretachados fiscalizar e cobrar os recursos devidos ao estado entre outros além disso a retomada do crescimento econômico também contribuiria para sustentar as finanças públicas hoje constrangidas pela contenção do mercado consumidor entretanto o governo estadual ao encaminhar a reforma previdenciária que reduz o valor líquido recebido por servidores aposentados pensionistas sem propor qualquer contribuição fiscal e de outros segmentos do estado e sem restabelecer as relações com a união pretende impor exclusivamente os servidores públicos em atividades aposentadas pensionistas o ônus do ajuste fiscal e ao julgar esse ônus sobre os servidores em consequência serão fragilizados os serviços da educação da saúde da ciência da tecnologia da fiscalização da assistência social e outros prestados à população mediante do exposto fica evidente que não há reforma apresentada pelo governo nenhuma alteração estrutural que garanta qualquer tipo de equilíbrio sustentabilidade ou redução do déficit nas contas da Previdência as receitas de contribuição em regime financeiro de caixa são insuficientes para assegurar o fechamento das contas a saída para os déficits previdenciários passa invariavelmente por um novo pacto federativo e que propicie novas receitas para financiar as necessidades da sociedade a proposta de reforma da Previdência aqui analisada apenas reduz as despesas com pessoal sem considerar o papel do Estado na provisão de serviços prestados por meio de serviços servidores públicos a reforma da Previdência proposta não é portanto alternativa efetiva para o equacionamento do déficit apresento a conclusão presidente em face do exposto opinamos pela rejeição do projeto de lei complementar PLC 46 2005 este é o parecer presidente muito obrigado o deputado relator presidente da comissão Celino Sintroacel agradeço também aqui aos deputados que acompanham essa reunião além daqueles já mencionados mas vou falar de novo estão aqui deputado André Ed Jesus deputado Bartô Beatriz Serqueira Betão Carlos Pimenta Celise Laviola Charles Santos Dalmo Ribeiro Silva Fernando Pacheco Gil Pereira Guilherme da Cunha doutor Eli Tarquino grande abraço Laura Serrano que presente Leninha Noraldino Júnior professor Cleito aqui também presencialmente assim como a deputada Beatriz Serqueira deputada Andréia deputado presente aqui também Gustavo Aladares deputado Raul Belém deputada Laura Serrano deputado Sargento Rodrigues querido amigo deputado Ulisses Gomes líder do bloco de minoria deputado Zé Reis em discussão parecer sobre a mesa propostas de emendas do deputado Bartô que recebeu o número 1 e do deputado doutor Paulo que recebeu o número 2 eu queria perguntar ao deputado Celino Sintrossel parecer sobre as emendas Presidente o meu parecer é contrário às emendas apresentadas vou fazer a leitura aqui a emenda número 1 deputado Bartô é adesão facultada aos servidores que tratam o inciso 2 do capítulo regime previdência independe de opção por um dos planos de benefício da Previcon e a proposta de emenda 2 doutor Paulo os incisos 1 2 3 parágrafos 2 e 5 todos do capítulo do artigo 4 da lei complementar 64 passa a vigorar com a seguinte redação ficando o mesmo artigo acrescido a linha é o inciso 1 dos parágrafos 6 e 7 acrescentando-se ao final do parágrafo 7 às pessoas com doenças raras são essas emendas obviamente já de conhecimento do relator previamente mas aqui no trabalho remoto o parecer então do relator foi pela rejeição essa prescindência informa que nos temos do artigo 242 do regimento interno a discussão da proposição será feita no seu todo inclusive emendas então estamos aqui já agradecendo ao relator deputado selen de cintro a céu com os seguintes deputados e deputadas inscritos inscritas para fazer a discussão deputado professor cleiton a deputada ana paula andréia deputada andréia de jesus aqui presente deputada beatriz serqueira deputado gustavo valadares e o deputado betão então passa a palavra ao sim presidente é uma questão de ordem toda pediria a vossa excelência que me colocasse no final da fila por gentileza para discussão tudo bem acolho aqui sua sugestão obrigado imediatamente após eu também escreverei após a sua inscrição é um deputado professor o pedido aqui presidente para eu ser o último da vila independente de quantos estiverem inscritos senhor presidente deputado andré quintão deputados e deputadas servidores todos aqueles que estão nos acompanhando também pelos canais de comunicação da assembleia legislativa e de uma forma especial quero me dirigir ao deputado Salim do Sintrocel a quem eu cumprimento pelo brilhante relatório pelo brilhante parecer que foi feito acerca dessa proposta que nos foi enviada a essa casa de reforma da previdência pelo governador do estado trata-se de um parecer que eu vou chamar de irretocável de um relatório que não dispõe de qualquer complemento brilhante a sua relatoria deputado Salim do Sintrocel porque o senhor foi cirúrgico o senhor colocou todos os pontos que são ou que tem sido perdão debatidos aqui mas eu gostaria de destacar alguns desses pontos o primeiro deles e o senhor começa falando brilhantemente daquilo que nós temos de forma até exaustiva discutido aqui deputados e deputadas um projeto de lei uma proposta de emenda constitucional que chega a essa casa tardiamente em um período de pandemia que demanda a inexistência daqueles que serão mais impactados com essa proposta participando ativamente decisivamente do debate eu tenho me reunido deputada Beatriz Serqueira deputado André Quintão deputado André de Jesus deputados que estão acompanhando remotamente eu sei que os senhores e as senhoras também deputado Gustavo Valadares não foi diferente com vários representantes de entidades sindicais mas por mais que esses sejam chamados de representantes eles não têm a capacidade de falar em nome de toda a categoria quando a gente fala de toda a categoria nós gostaríamos de ver toda a categoria aqui presente nessa casa como aconteceu em outros estados segundo ponto que eu chamo atenção é como esse projeto ele fere o que nós chamamos de pacto federativo como que nós chegamos a essa situação onde o estado ele se coloca em um grau de subserviência tamanho que tem que rezar na cartilha da união é cumprindo prazos que são determinados com ameaças o tempo todo com chantagem porque senão seremos punidos por isso por isso e por aquilo quando era o momento de um estado que desde que esse país existe é o estado que o tem sustentado o terceiro ponto e é um ponto que eu tenho batido aqui também o tempo todo a falta de transparência e a falta de clareza nesse projeto e gostaria inclusive porque enquanto estava o relator fazendo a sua leitura ele estava escrevendo ali porque eu enviei um relatório aliás desculpa um requerimento que foi aprovado unanimemente aqui na comissão de administração pública com o pedido de avaliação atuarial e das tábuas biométricas que levaram a elaboração do PLC que se encontra em discussão há um problema sério no que tange a participação dos principais interessados os servidores do estado como já dizia mas há além disso uma total falta de dados fidedignos capazes de dar subsídio para a situação tão alarmante apresentada pelo estado o relatório da avaliação atuarial irá determinar as medidas que o estado deverá adotar para o equacionamento do déficit atuarial medidas como concurso público alienação de imóveis aportes financeiros alíquotas suplementares e também reformas administrativas e previdenciárias as tábuas biométricas são fundamentais para entendermos por exemplo se é realmente necessário aumentar a idade mínima das mulheres em sete anos hoje coloca-se em votação um projeto complexo sem qualquer tipo de estudo atuarial para que nós parlamentares possamos votar com tranquilidade e de acordo com a realidade do estado a reforma apresentada não traz qualquer perspectiva de equacionamento do déficit atuarial financeiro ora onde estão os estudos já pedimos deputado André que então e eles não chegam secretários eles vêm aqui e dizem que vão mandar cadê eu não vou compactuar com isso não vou assinar um cheque em branco para esse governo enquanto os estudos atuariais não chegarem provando de fato a necessidade de uma reforma eu não vou compactuar com essa falta de clareza onde está a parte que o estado está fazendo quais os ativos irão compor o novo fundo será que não estamos aprovando uma lei que permita operações de antecipação de créditos com ativos das estatais mineiras como foi feito no Rio de Janeiro porque quem fez isso no Rio de Janeiro está aqui em Minas Gerais financeirizando recursos públicos pelo Brasil afora e tentando colocar o seu DNA a sua digital em possíveis operações futuras aqui esse é um terceiro ponto que eu queria colocar e o quarto ponto para encerrar no meio de uma pandemia nós não estamos falando simplesmente de questões inerentes a contas públicas nós estamos lidando com vidas de pessoas pessoas que nesse momento além de lidar com todo o problema emocional dessa pandemia que nos afeta ainda como aquela professora que todos os dias me mandam uma mensagem dizendo professor o que será de mim porque eu programei toda a minha vida para me aposentar em dezembro mas com essa nova regra de transição eu terei que trabalhar mais sete anos é para a senhora que a gente está aqui fazendo esse debate é para as senhoras aposentadas e deram a sua vida ao serviço público palavra essa que parece que afeta tanta gente nesse governo serviço público servidor público é para os senhores e para as senhoras que se aposentaram e que de repente vão ter que pagar agora é com uma alíquota de 13% descontado do seu salário é que a gente faz esse questionamento sabemos da situação fiscal do estado mas como bem apresentou o deputado Selim do Sintrocel no seu relatório existem outros caminhos não com a penalização e criminalização daqueles que todos os dias dão a sua vida em nome de todos os mineiros por isso vou votar totalmente favorável ao relatório do nosso querido deputado Selim do Sintrocel mais uma vez parabenizando pelo brilhante trabalho muito obrigado presidente muito obrigado professor Cleiton pela sua lúcida intervenção passo a palavra a deputada Andréia de Jesus bom dia presidente Andréia que está presidindo essa comissão essa manhã também quero dar bom dia às minhas colegas deputadas que estão aqui eu sei quanto é desafiante para nós mulheres também com todas as tarefas domésticas estarem no espaço político e a presença da deputada Laura e da deputada Beatriz também me representa quero trazer aqui uma reflexão que construímos juntos a partir de uma visita técnica que eu fiz por essa comissão pela comissão de trabalho e previdência no hospital aqui em Belo Horizonte aniversário da minha filha Vera Eunice que pretendia comprar um par de sapatos para ela mas o curso do gênero alimentício nos impede a realização dos nossos desejos atualmente somos escravos do curso de vida eu achei um par de sapato no lixo lavei remendei para ela calçar esse é um poema de Carolina Maria de Jesus mineira trago as palavras de uma das maiores escritoras brasileiras nascida em Minas poeta da realidade da realidade de fome de miséria que tem sido cada vez mais o cotidiano do nosso povo trago a Carolina Maria de Jesus para falar de outra Maria mulher negra auxiliar de enfermagem 50 anos filha neta trabalhadora da FEMIG Maria tinha 9 anos quando começou a trabalhar em casa de família recebia na sua caderneta onde era descontado o que ela comia as roupas que ganhava e um e um e outras coisas que ela nunca entendeu cresceu cresceu sem qualquer presença do Estado para nada casa sem asfalto sem saneamento ponto de ônibus a mais de uma hora de caminhada adoeceu muitas vezes de fome o que salvava era aquela farinha distribuída pelas mulheres do bairro dela Maria só teve algum direito assegurado quando se tornou servidora pública o salário sempre foi baixo para viver sempre precisou trabalhar em dois empregos dormir um dia sim um dia não mas pelo menos tinha aposentadoria de vez em quando as pernas da Maria queimam de tanta dor já são mais de 40 anos o dia inteiro em pé a metade das noites também de vez em quando Maria se desespera ao ter que amarrar lençóis para segurar a torneira no hospital quando algum escorpião cai do teto do subsolo quando falta luva gás quando uma das colegas adoece se desdobrou na linha de frente do enfrentamento à pandemia perdeu colegas pelo vírus tirou do bolso para comprar equipamento de proteção muitas vezes até para ajudar paciente ficou orgulhosa quando viu o pessoal da enfermagem receber flores nos atos de rua nos Estados Unidos e chorou ao ver na televisão que tinham cantado em algumas janelas para agradecer seu trabalho sem Maria não tem Estado não tem sala de aula não tem UBS não tem UPA não tem hospital não tem limpeza urbana não tem sistema carcerário não tem transporte público sem Maria não tem vida mas Maria ouviu o governador do Estado de Minas Gerais a chamando de parasita ou é trabalho ou é direito ele ainda não assimilou o papel da lei áurea ele diz que a culpa do Estado quebrado é dela na hora Maria lembrou de quanto anotava entre aspas o salário naquela cadeneta reclamando de como a vida estava difícil de como era difícil manter o pessoal vira e mexe Maria pensou que muito provavelmente a família do governador e as famílias nobres colegas que já foram mais socorridas pelo Estado do que ela o corpo judiado pelo trabalho não a deixa mentir Maria não estava errada sabemos o quanto se concentra o investimento do Estado quais são os negócios que parasitam e que deixam de arrecadar aos corpos públicos no bojo da discussão de alíquota cálculo equilíbrio atuarial MGPREV não posso deixar de vocalizar aqui na comissão de trabalho e previdência que para mim trabalho e previdência são direitos a previdência é um direito à velhice com o mínimo de dignidade o dinheiro que Maria leva para casa deputada Beatriz não tem margem na manobra não tem poupança não tem arrecadação não tem acúmulo alimenta ela alimenta a economia local toda tributação por isso alimenta inclusive e volta para o Estado Maria ajuda a sustentar sua neta nas folgas ela cuida da irmã mais velha que teve derrame segundo o relatório da Oxfam no último no último ano 10,8 bilhões de dólares anuais é o valor aproximado gerado pelo trabalho das mulheres não remunerado tem dados não é mimimi o trabalho das mulheres dessa casa também que elas fazem em casa não são remunerados pesquisadores brasileiros dizem que já são computados 11% do PIB eu sou uma das Marias também sou de Jesus afirmo colegas esses cinco anos a mais que as mulheres trabalham são o único traço de dignidade pela infinitas horas de trabalho gratuito no mal pago nós não estamos dispostos a deixar mais uma vez de receber pelo nosso trabalho aliás isso seria matéria de vergonha mundial quando mecanismos de equidade para o trabalho das mulheres são impulsionados em quatro continentes como presidente da comissão como presidenta da comissão de defesa dos direitos das mulheres levarei a frente a nossa vida esse afronto a nossa vida a OIT a ONU Mulher aos tribunais superiores e aonde mais for necessário fico me perguntando se não é para sanear as dívidas do Estado se não é para equilíbrio porque porque na ponta do lápis não é uma medida efetiva para fazer frente a crise orçamentária concurso público qualidade do serviço o serviço chegar para todos para a crise orçamentária fiscal e tributária porque elegeram as mulheres como alvo não está na métrica nacional mas faz parte de uma estratégia misógina e o governador Zema estaria empenhado a ampliar as iniquidades na vida das mulheres e são perguntas porque o governador Zema está empenhado em atacar as mulheres e o trabalho entregue por essas mulheres nos ataca com desmonte de políticas públicas nos ataca retirando direitos e nem quando existe recurso como por exemplo das emendas que com esforço coletivo da gabinetona nós temos destinado às mulheres as políticas das mulheres e outras políticas sociais o governo não se dispõe a executar queria convidar minhas colegas deputadas e os colegas deputados a refletir sobre a política que considera alguns corpos como alvo como matáveis o corpo matável é aquele que vive o risco constante de morte devido ao parâmetro de raça povo negro começa a trabalhar na infância sou servidora pública de carreira em Ribeirão das Neves comecei a trabalhar os 12 anos com os novos cálculos de previdência eu vou trabalhar da infância à velhice isso não é um caso isolado a reforma é racista é misógina os dados demonstram isso o nosso mundo contemporâneo cabe ao estado estabelecer limite entre direitos e a violência e a morte e em geral o estado estabelece e complementa os direitos através através de preservar o que a gente conquistou não é direito do governador Zema nesse momento entrar no estado para destruí-lo isso é necropolítica sim essa política que organiza a morte na sociedade e não a vida os problemas os projetos de reforma da previdência quando se pensa em reforma pensa em avanço nós temos um governo de retrocesso que hoje tramita na assembleia e que hoje será está sendo apreciado nessa comissão organiza uma política de morte e desigualdade enquanto em nome de um equilíbrio fiscal que nunca virá sem concurso público essa casa vai acabar esses palácios em nome do estado vão acabar o trabalho terceirizado só retira direito e é isso que está sendo empurrado as pessoas vão abrir mão do concurso público porque não haverá isso é fim do estado desconsidera a diferença entre homens e mulheres desconsidera um princípio solidariedade a gente está deixando de discutir isso discutindo uma mágica que não é real a culpa não é do servidor essas mulheres das quais o estado usurpa o direito são professoras são técnicas de enfermagem são mulheres que não receberam altos salários não gozam de privilégios nem na sociedade muito menos no serviço público bem como exemplificamos ao contrário o que o governador o que o próprio governador insiste em dizer trabalho ou direito como pode ser justo um projeto que estabelece exigências machistas racistas para a declaração de união estável e para a concessão de pensão é um ataque às famílias famílias hoje chefiada por mulheres eu termino aqui a minha reflexão me colocando no lugar de cada uma das servidoras do estado que podem nesse momento estar com a vida em risco porque estão trabalhando nunca deixado de trabalhar para dizer que nós somos não só contra um projeto nós somos contra a esse modelo de estado que é reduzir reduzir a proteção dos servidores reduzir a proteção das pessoas reduzir um papel essencial do estado democrático de direito garantir que as pessoas tenham vida e vida plena é papel do estado isso não é gasto é a única garantia do estado continuar é com servidores públicos e qualificando esse trabalho e não perseguindo essas minhas palavras presidente agradeço muito obrigado deputado andréia de jesus continuo em discussão nesse momento para discutir a querida companheira deputada beatriz serqueira presidente bom dia bom dia aos colegas parlamentares que estão presencialmente ou remotamente acompanhando os trabalhos desta comissão me permitam cumprimentar todos através da deputada estadual andréia de jesus que acabou de fazer uma discussão essencial sobre a função do estado e de tudo que nós estamos enfrentando ao tramitar este projeto de lei complementar e a PEC durante a pandemia me sinto muito representada deputada andréia em cada ação parlamentar sua e me sinto fortalecida porque eu acho que quando uma mulher avança todas nós avançamos quando uma é atacada acho que todas nós também somos atacadas e somos alvo preferencial dos ataques mesmo nós mulheres deputadas parlamentares não temos as nossas prerrogativas parlamentares respeitadas mesmo fazendo o mesmo trabalho que um deputado homem a nossa prerrogativa é questionada a do deputado não é questionada então me sinto muito representada em cada cada ação sua e em cada debate porque eu acho que é assim que a gente vai tornar esse espaço menos opressivo e menos violento para as mulheres que virão depois de nós nas próximas legislaturas presidente me permita nas minhas considerações eu não eu quero fazer uma cronologia do processo para que as pessoas possam compreender o trabalho diferenciado coerente e respeitoso que esta comissão da qual eu não sou membro titular sou membro suplente mas que esta comissão exerceu então eu quero trazer algumas informações nós tivemos numa sexta-feira que foi dia 19 de junho um ato político do recebimento da PEC e do projeto de lei complementar da reforma da previdência foi um ato político mas regimentalmente a reforma foi recebida em plenário no dia 23 de junho já no dia 2 de julho já havia aparecer da comissão de constituição e justiça eu estive na reunião da comissão de constituição e justiça mesmo não sendo membro titular deputada Ana Paula Siqueira representa muito bem brilhantemente o nosso bloco na comissão e nós buscamos na comissão de constituição e justiça tentar estabelecer um processo menos acelerado não conseguimos então do dia em que a reforma foi recebida nessa casa até ela ser aprovada na comissão de constituição e justiça foram oito dias que pressa que rapidez eu tenho duas pecs que estão protocoladas desde o dia 3 de fevereiro de 2019 elas nunca foram pautadas na comissão de constituição e justiça eu tenho dezenas de projetos de lei que embora eu tenha feito e continuarei fazendo pedidos reiterados nunca foram pautados na comissão de constituição e justiça mas em oito dias uma reforma com a complexidade que é esta não só foi pautada como foi aprovada com um desmembramento que não é mérito da comissão de constituição e justiça é mérito do nosso trabalho é mérito do bloco democracia e luta que não aceitou a compilação de várias reformas numa só como eles tentaram passar aqui na assembleia legislativa então eu registro também a atuação do nosso bloco parlamentar que fez com que a reforma administrativa e sindical não continuasse a sua tramitação em conjunto com a reforma da previdência se a preocupação do governo era com o prazo do ministério da portaria do ministério da economia o governo poderia ter tentado alterar o prazo e estabelecer um diálogo com o governo federal não fez isso preferiu tentar impor um ritmo de votação aqui a assembleia legislativa depois disso a parecer da comissão de constituição e justiça aconteceu numa sexta-feira na segunda-feira a comissão de administração pública já emitiu um parecer que foi votado na terça-feira dia 7 de julho mesmo com a obstrução que eu e o deputado sargento Rodrigues fizemos na comissão de administração pública bem dez dias úteis depois da reforma ser recebida na assembleia ela foi votada em duas comissões e aí veio a comissão de trabalho que recebeu o projeto de lei complementar no dia 7 de julho e somente 50 dias depois ou 36 dias úteis depois está emitindo o seu parecer eu queria explicar as pessoas que estão nos acompanhando que caso a comissão não emitisse o seu parecer na próxima semana o projeto sairia da comissão sem parecer então as pessoas podem estar se perguntando mas se eles são contra por que eles estão fazendo o parecer aqui porque se nós não pautássemos na semana que vem sairia da comissão sem posicionamento da comissão do trabalho porque regimentalmente tem prazo iria para a próxima comissão que é a de fiscalização financeira e orçamentária sem parecer da comissão de trabalho previdência e assistência então por isso essa reunião está acontecendo então esse processo demonstra a diferença e demonstra o compromisso que a comissão de trabalho teve de dialogar duas audiências foram realizadas nesse percurso mas fundamentalmente de não correr com a tramitação de um projeto de lei complementar com conteúdo tão complexo como esse que nós já estamos denunciando desde que a reforma veio para a Assembleia Legislativa assim eu quero parabenizar felicitar e me dizer que me sinto muito representada do parecer apresentado pelo deputado Celinho do Citrocel que demonstrou como sempre a coerência da sua vida parlamentar da sua origem com aqueles que representa que é a classe trabalhadora então esse processo foi importante quero parabenizar a comissão quero parabenizar e reconhecer o trabalho do nosso líder de bloco deputado André Quintão nesse processo e a importância desse parecer que aponta os problemas porque aí presidente para finalizar vossa excelência sabe que eu acompanhei presencialmente e fazendo vários testes de covid durante esse período presencialmente todas as atividades sobre a reforma da previdência essa reforma está tramitando sem estudos ela vai a plenário sem estudos técnicos sem a gente de fato compreender por que que o Ipseng quer dizer eu compreendo mas não está escrito por que que o Ipseng está sendo desmontado sem a gente de fato ter estudo que demonstre por que que as mulheres estão sendo atacadas na reforma como estão sendo e a deputada Andréia de Jesus lembrou eu tenho os estudos que dizem o contrário do porquê da diferença de idade por todas as atribuições que nós assumimos que não são remuneradas então não tem embasamento técnico é uma reforma que veio com posicionamento político do governo Zema não tem base técnica e é o cúmulo da incoerência porque nos discursos aqui nós vamos ouvir isso hoje é uma reforma sem ela não tem equilíbrio atuarial aí o governo apresenta um estudo que não mostra equilíbrio atuarial que mostra que continuará em desequilíbrio atuarial até 2050 como é que o governo apresenta uma reforma que ele mesmo diz que não tem equilíbrio atuarial é muito é muito desgastante eu acho que é muito cansativo para o servidor público ser alvo permanente de ataque de um governo enquanto ele mantém a estrutura do estado em funcionamento eu sou muito atenta aos debates governo não responde as nossas perguntas primeira vez o primeiro debate eu perguntei por que que vocês estão desmontando o Ipseng qual é a avaliação técnica silêncio por que a diferença com as mulheres silêncio por que fundos considerando é que não não é capitalização silêncio 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 por que 40 anos de sala de aula para professora silêncio vem com o mesmo powerpoint eu assisti o mesmo powerpoint três vezes aqui na Assembleia Legislativa já é o mesmo powerpoint com os mesmos bonequinhos é o mesmo powerpoint por três vezes eu assisti a mesma apresentação o mesmo discurso superficial e um debate de déficit que não cola está com déficit o que que a localiza não paga o IPVA igual eu pago o IPVA o que que a localiza paga menos IPVA do que qualquer cidadão que tem carro nesse estado de Minas Gerais o que que nós estamos com 13 bi de isenções sonegações e renúncias de receita e ninguém mexe nisso por que que a gente não discute uma reforma tributária por que que a gente não com o estado de Minas Gerais com a fortaleza política que deveria ser não estaria discutindo rediscutindo o pacto federativo porque da forma que está não tem jeito por que que nós não estamos discutindo como retomar a economia do estado porque a economia que melhora a retomada da economia que melhora as condições do povo de consumir que melhora portanto a arrecadação de impostos por que que nós não estamos discutindo concurso público por que que nós não estamos tendo um cronograma de concursos públicos em todas as áreas que estão defasadas nós três participamos de uma CPI que fez a apuração do crime da Vale em Brumadinho nós três que estamos nessa mesa ouvimos que a defasagem da defensoria pública corpo de bombeiros polícia militar polícia civil era em média de 30 a 40% de servidores efetivos isso estou dizendo numa área porque 50% da educação é contrato temporário isso para dizer das outras áreas que não tem contrato não tem concurso e as pessoas estão adoecendo pelo excesso de trabalho por que que nós não estamos debatendo concursos públicos no estado de Minas Gerais é porque é uma opção política do governo Zema fazer uma reforma que abra aquilo que é direito que é a previdência para o mercado para transformar o Ipseng em plano de saúde privada para abrir a previdência complementar de natureza pública para o Itaú para o Bradesco para o mercado financeiro é por isso as opções são políticas do conteúdo programático deste governo do estado presidente o que me cabe nessa comissão é fazer a discussão eu quero explicar aos que nos acompanham como não sou membro titular eu não voto mas tenho direito de dar opinião e farei isso em todos os lugares quantas vezes forem necessárias fazendo a luta contra a reforma da previdência contra e aqueles que estão iludidos achando que estão negociando pequenas emendas para pequenos grupos de servidores eu vou deixar um alerta de quem milita há muito tempo no serviço público nenhuma emenda será capaz de apagar a vergonha se uma reforma da previdência como essa for aprovada nessa casa nenhuma emenda será capaz de apagar o seu voto favorável a reforma da previdência porque ficará marcado na vida de todo servidor público o aumento de contribuição ficará marcado o confisco do salário ficará marcado o fim do Ipseng porque é esse é o projeto do governo Zema não há emenda que substitua é isso que os servidores perderão então é por isso que nós inclusive taticamente não fomos fazer negociação de emendas porque a negociação de emendas só traria condições para o governo obter maioria aqui no parlamento e não alteraria os ataques que estão sendo feitos nós vamos apresentar a emenda no plenário como tática de obstrução e como tática de fazer o debate e nós vamos fazer esse debate até o fim e nós eu lamento profundamente para finalizar a presidente aquilo que o professor Clayton lembrou os sindicatos e eu falo porque é o lugar de onde eu venho diferente de quem vem aqui atacar a organização sindical eu estou falando do governo do estado porque isso aconteceu aqui em audiência as direções sindicais também não tem cheque em branco para falar pelas suas categorias é representação e as entidades sindicais não tiveram condições de convocar suas assembleias para que a categoria pudesse se posicionar é cruel esse processo porque as entidades sindicais vieram aqui fizeram os apelos trouxeram o conteúdo mas as suas categorias não puderam se reunir em assembleia e a categoria que chamou reunião em assembleia foi proibida de realizá-la por uma decisão judicial que foi o caso da Asteng que foi trazido o debate aqui durante o nosso seminário as categorias não puderam se reunir então é óbvio que o governo Zema aproveita a pandemia para votar uma reforma com galeria fechada sem povo aqui dentro de forma que fique mais fácil para ele tentar conquistar os votos necessários mas nós vamos cumprir todo o nosso rito de debate de obstrução e de trazer o conteúdo dessa reforma então deputado Célin parabéns pela coerência e pelo seu parecer deputado André que então parabenizo pelo trabalho do bloco democracia e luta na defesa dos servidores porque essa que é a questão quando eu defendo servidor público eu estou defendendo a população porque quem presta serviço é a professora é o policial é a enfermeira então essas pessoas que prestam serviço ao povo essas pessoas têm que ser defendidas e não atacadas nessa reforma da previdência obrigado presidente queria cumprimentar agradecer a deputada Beatriz Serqueira inclusive deputada queria agradecê-la também porque em momentos no exercício da liderança do bloco nós efetuamos um rodízio aqui na comissão inclusive naquela semana dramática do conflito de campo do meio em que vossa excelência me substituiu aqui na audiência pública eu estava em negociação depois infelizmente tivemos até que presencialmente estarmos lá mas eu queria aqui dar esse testemunho e agradecê-la nas audiências onde vossa excelência me substituiu tão bem inclusive com a sua experiência de servidora pública estadual eu sou servidor público mas municipal nessa comissão bem mais uma vez eu queria aqui até pela relevante presença nós já temos 21 deputados deputado Gustavo Aladares acompanhando então vou aqui novamente fazer em respeito aos deputados que estão remotamente acompanhando além dos presencialmente está aqui a deputada Andréia deputada Beatriz deputado professor Cleiton deputado Gustavo mas também o deputado Bartô deputada Ana Paula deputado Betão que daqui a pouco vai se pronunciar deputado Carlos Pimenta nosso relator e presidente deputado Selim Sintrocel querida deputada Selize deputado Charles Santos deputada Laura também presencialmente deputado Dalmo Ribeiro deputado Fernando Pacheco deputado Gil Pereira deputado Guilherme da Cunha vice-líder do governo aqui na casa deputado Gustavo Santana deputado querido amigo deputado Elita Arquini presidente da fiscalização financeira querida deputada Leninha deputado Mário Henrique Caixa que também é membro dessa comissão e acompanha vejo aqui pelo Zoom grande abraço Caixa para você deputado e companheiro Marquinho Lemos deputado Noraldino Júnior deputado líder de governo que também está aqui presencialmente Raul Belém deputado combativo Sargento Rodrigues nosso líder da minoria deputado Ulisses Gomes deputado Zé Reis aí eu peço aqui a assessoria da casa qualquer outro deputado ou deputada presente faço aqui questão de mencionar que nós que estamos no trabalho remoto muitas vezes não estamos aqui na TV Assembleia ao vivo mas isso mostra a importância dessa reunião e aqui eu passo agora ao deputado Betão deputado Betão também um deputado atuante da comissão do trabalho muito presente nesse debate da reforma da previdência então deputado Betão direto de juiz de fora um grande abraço aí a palavra está com você Obrigado presidente está me escutando bem presidente André aqui então ouço bem Obrigado presidente presidente eu queria cumprimentar todas as deputadas e deputados aqui presentes a essa reunião e fazer aqui uma saudação ao companheiro Celinho do Citrocel pelo relatório apresentado nessa manhã e como eu irei votar este relatório eu quero antecipar o meu voto Celinho deputado Celinho do Citroel que é favorável ao seu relatório ou seja contrário a essa reforma da previdência e eu não quero ser repetitivo aqui estou acompanhando a discussão das colegas e colegas que já se pronunciaram eu quero fazer uma reflexão também complementando as reflexões que foram feitas essa proposta de reforma previdenciária ela não foi tirada de trás da orelha pelo governador ou por aqueles que estão assessorando ela é na verdade um parte de um fio condutor que existe no mundo inteiro onde se privilegia as reservas de capitais para poder pagar os rentistas os acionistas os banqueiros parte do PIB brasileiro e de diversos outros países são reservados para pagar juros daqueles que aplicam dinheiro nos países como aqui ocorre muito no Brasil o Brasil é praticamente a metade do PIB brasileiro que é utilizado para reservar para os acionistas que só pensam em lucro como são os acionistas da Vale do Rio Doce da Vale que está pouco se preocupando se está estourando barragem aqui e o importante para eles é obter cada vez mais lucro porque construir barragem segura significa diminuir os seus lucros então essa necessidade de se garantir os lucros dos acionistas dos rentistas faz com que em vários países do mundo como aqui no Brasil também se congele gastos com saúde com assistência social com educação como foi feito aqui no Brasil a partir do golpe de 2016 em que a primeira medida que Michel Temer tomou foi aprovar a emenda constitucional em 1995 que congelou esses gastos foi a primeira medida que ele tomou depois ele conseguiu fazer uma reforma trabalhista não sem resistência da classe trabalhadora mas ele conseguiu fazer uma reforma trabalhista que retirou o direito dos trabalhadores e das trabalhadoras praticamente rasgando a CLT e que vem sendo complementada por Bolsonaro Bolsonaro esse que conseguiu fazer uma reforma da Previdência aos moldes de outros países que é uma reforma que não tem fim eu conheço países em que a primeira proposta para a mulher poder se aposentar pela idade era de 62 anos também um aumento de 7 anos na aposentadoria e que hoje já se encontram com 67 anos para poder se aposentar a mulher como na Itália por exemplo porque a todo momento eles dizem que o cálculo atuarial não fecha e que há uma defasagem e que é preciso recompor essa defasagem obviamente continuam retirando direitos durante essa pandemia então a proposta do Zema vem no mesmo sentido ele claramente já se posicionou durante a sua campanha que é um liberal que defende o Estado mínimo o Estado mínimo e esse discurso está caindo por terra durante a pandemia se a gente não tiver um Estado forte a população sequer receberia o auxílio emergencial que Bolsonaro queria pagar 200 reais mas a bancada do PT e do PCdoB conseguiu elevar para 600 reais e conseguiu ainda prorrogar esse pagamento então o Zema desde o primeiro dia que assumiu como governador as únicas propostas que ele apresenta são reforma da Previdência privatização das empresas estatais a Semiga Copasa Podemig e a adesão do Estado de Minas Gerais ao regime de recuperação fiscal regime esse que congela salários que congela carreiras que não permite mais a realização de concursos públicos essa é a receita é o Estado mínimo então a todo momento qualquer problema que Minas Gerais tem ele recorre a essas três premissas eu me lembro em janeiro boa parte do Estado de Minas Gerais inclusive a capital enfrentando o problema das enchentes das fortes chuvas e o governador numa espécie de chantagem junto à Assembleia Legislativa ele dizia que para resolver o problema das chuvas tinha que privatizar tinha que fazer a reforma da Previdência e que tinha que aderir ao regime de recuperação fiscal então é nessa situação que após o início da pandemia da primeira morte no 14 de março já sabendo que tinha que apresentar uma proposta de mudança de alíquota e somente isso presidente o governo envia no dia 19 de janeiro de junho para a Assembleia Legislativa que já está já estava trabalhando de forma remota é importante que as pessoas que estão nos escutando aqui a Assembleia inclusive seguiu uma orientação do Comitê de Saúde do Covid porque na Assembleia passam em torno de 6 mil pessoas por dia então seguindo essa orientação os deputados estão trabalhando de forma remota pouquíssimos estão presentes no plenário boa parte dos que estiveram presentes no plenário pegaram o Covid-19 também então estão trabalhando de forma remota sem a participação do público sem a possibilidade dos servidores adentrarem a Assembleia as galerias para poder fazer as suas manifestações para poder ouvir os sindicatos então essa proposta ela já é inconveniente pelo fato de ter sido apresentado no meio da pandemia e o governo pedir pressa para ser feito ele queria aprovar o presidente da comissão se lembra Celinho ele queria aprovar isso até 15 de julho em menos de um mês então estrategicamente a comissão de trabalho ela segurou até o momento conseguiu pelo menos realizar duas audiências públicas e os sindicatos que estiveram presentes são omíssonos são contrários a essa reforma porque como já foi dito aqui por vários deputados que me antecederam deputadas e pelo próprio relator dessa comissão ela não além de ser inconveniente porque está numa pandemia ela não consegue eliminar o chamado desequilíbrio previdenciário que é até difícil de ser constatado porque nós estamos trabalhando como tesouro como caixa único os trabalhadores da ativa contribuem o Estado também contribui dois por um e paga seus aposentados agora é importante lembrar que boa parte hoje dos ativos e o Estado contribui para o INSS então está faltando concurso público quer discutir se há um desequilíbrio fiscal vamos fazer concurso público para pegar os 180 mil trabalhadores que contribuem para o INSS para poder contribuir para a Previdência Estadual então em números tentando fechar em números redondos nós temos 180 mil inativos pensionistas aposentados 180 mil trabalhadores concursados e temos 180 mil trabalhadores que são recrutados e que contribuem junto com o governo para o INSS então é necessário fazer imediatamente concurso público então para finalizar seu presidente o Estado tem que discutir novas formas de receitas são muitas isenções fiscais são dados que são feitas aqui em Minas Gerais eu já ouvia como nós estamos aqui em Juiz de Fora tem uma proximidade aqui com o Rio de Janeiro vários Ubers que trabalham no Rio de Janeiro trabalham com placa de Belo Horizonte no Rio de Janeiro com placa de Belo Horizonte porque as locadoras de automóveis em Belo Horizonte no Estado de Minas Gerais recebem imensas isenções fiscais assim como drogarias mineradoras e outros tipos de atividades e a realização do concurso público portanto presidente Celino Citrocel nós vamos acompanhar a sua orientação no relatório votar a favor do relatório e contrário a reforma da Previdência muito obrigado presidente muito obrigado deputado Betão apesar em que pese esse trabalho remoto o deputado Betão acompanhou todas as audiências da comissão do trabalho tem dado uma grande contribuição nos debates então queria também não só como hoje presidente aqui da comissão substituindo deputado Celino mas também como líder do bloco democracia e luta agradecer muito a contribuição que o deputado Betão que também é servidor público tem feito nessa comissão eu perguntaria se a deputada Ana Paula já está conectada já está estou vendo também da comissão de construção e justiça então com a palavra querida deputada Ana Paula minha colega de profissão assistente social bom dia deputado André presidente dessa audiência bom dia Celinho bom dia a todas as deputadas e deputados que se fazem presente que acompanham essa reunião de hoje aproveitar aqui saudar também todas as servidoras públicas servidores públicos do estado de Minas Gerais aos servidores da Assembleia Legislativa que é uma equipe técnica que faz esse debate acontecer e agradecer ao deputado André por remanejar aí a minha inscrição no dia de hoje André nós estamos vivendo esse momento de pandemia esse momento de isolamento social e como todos bem sabem eu sou mãe de três crianças então estou aqui administrando a vida com as crianças que perderam essa rede de apoio a escola a família tendo que administrar para acompanhar essa sessão e essa é a vida também da maioria dos servidores públicos nesse momento da pandemia cuidando de se proteger de proteger suas famílias e lamentavelmente vivendo a dureza desse isolamento social e impedidos de estarem conosco acompanhando essa sessão e todas as outras que já antecederam eu quero destacar aqui presidente não vou delongar muito ouvir atentamente a leitura do relatório e quero aqui Celinho te parabenizar pela consistência do relatório apresentado ele traz em si todos os aspectos que debatemos com profundidade nas nossas reuniões de bloco e olha gente foram diversas ainda que remotamente o bloco democracia e luta se reuniu inúmeras vezes todos os nós deputados e deputadas todas as equipes de assessoria fazendo uma análise profunda tanto do PLC tanto da PEC para que hoje nós tivéssemos condição de fazer esse debate de apresentar esse relatório através do sede do Citro Cel e de fazer um posicionamento mais uma vez contrário a esta reforma que está apresentada pelo governo Zema os deputados e as deputadas que me antecederam trouxeram aqui todo o detalhamento dessas nossas discussões a deputada Beatriz Serqueira fez um histórico de como que foi essa tramitação a chegada desse projeto a celeridade que se deu a esse projeto um projeto que tem um impacto profundo na vida de muitas pessoas que servem a esse estado mas que também tem um impacto na vida da nossa sociedade como um todo no início nós escutamos aí de alguns aliados do governo querendo fazer um contraponto entre servidores públicos e sociedade civil mas eu quero informar e dizer para vocês com toda a convicção o que afeta o servidor público afeta sim a nossa sociedade porque é o servidor que faz o estado funcionar quero destacar também que lamentavelmente a assembleia que é uma casa tão reconhecida por ser a casa do povo nesse momento desse debate importante decisivo ela se coloca numa outra posição porque infelizmente nós não estamos dando voz e vez ao povo ainda que o seminário ocorrido no mês de julho tenha buscado tentar atender a essa necessidade não foi suficiente escutamos as primeiras audiências da comissão do trabalho vários representantes sindicais vários representantes de associação ainda assim se queixando de não terem conseguido falar de não terem conseguido debater com profundidade assim como um volume imenso de e-mails de mensagens de whatsapp que ainda estamos recebendo tentando discutir esse assunto eu quero reafirmar para vocês que na CCJ nós fizemos um debate firme votei contra fui a única deputada a votar contra esse projeto na CCJ embora ele tenha sido desmembrado esse desmembramento quero reforçar é uma vitória do bloco democracia e luta que embora o nosso posicionamento na CCJ tenha sido negativo tenha sido contrário o desmembramento foi um profundo debate feito pelo nosso líder Ander Quintal pelo deputado também Ulisses Gomes que é líder da minoria tentando diminuir os danos tentando minimizar o quanto essa reforma vai trazer danos para a vida dos nossos servidores o problema do estado o problema fiscal do estado ele não é culpa do servidor essa proposta ela indica essa culpa essa culpa dos servidores tenta culpabilizar e eu quero destacar aqui que o servidor ele não é responsável por esse déficit do estado tem muitos outros aspectos o deputado Betão que bem colocou porque nós não estamos pensando outras formas de tributação porque nós não estamos pensando o tanto de facilidade que se dá para aqueles que tem condição de contribuir com o estado e não contribui porque nós não estamos fazendo essas discussões ao invés de penalizar o servidor o servidor ele não é culpado por isso culpado por isso são as más gestões e olha gente gestor gestor passa gestor bom passa gestor ruim passa gestor oportunista passa gestor que tem coragem de levantar esse debate em pleno momento de pandemia também passa e esse é o mesmo gestor que tem a mesma coragem de promover uma ação como a acontecida semana passada no quilombo retirando as pessoas de suas propriedades de suas moradias e suas condições também precárias no momento de pandemia onde não se pode garantir a vida das pessoas a saúde das pessoas esses gestores eles vão passar mas o servidor fica porque é ele que foi compulsado e é ele que vai dar sequência aos serviços prestados pelo estado André de Jesus bem colocou aqui a busca pela redução do estado e eu sou contra eu acho que o estado ele deve servir sim a nossa população em sua completude pensando prioritariamente nos mais vulneráveis mas ele não pode se reduzir e essa tentativa de redução do estado impacta também na reforma da previdência não votarei hoje né nesse relatório deputado Celinho eu sou membro suplente na comissão votei não na CCJ mas quero acompanhar o seu parecer quero acompanhar todos os debates que foram feitos aqui todas as ponderações o debate firme do impacto sobre a vida das mulheres a crueldade que está sendo feita com os aposentados com os pensionistas isso tudo a gente precisa considerar e eu vou acompanhar o nosso bloco votando não a essa reforma que é uma vergonha né sendo debatida no momento inadequado por incompetência do governo porque esse debate já poderia ter sido feito antes da pandemia por insensibilidade principalmente do debate que está sendo sustentado e da celeridade que ele está ganhando dentro da casa então se eu fosse votar o meu voto seria contrário e vamos trabalhar na perspectiva de fazer todas as emendas de debater esse assunto em plenário eu acho que é lá o espaço que a gente tem agora para esse debate e assim eu quero agradecer a todos e todas por esse momento de hoje e dizer ao servidor público de Minas Gerais conte conosco conte comigo conte com o Bloco Democracia obrigado deputada Ana Paula queria também cumprimentá-la pelo trabalho realizado na Comissão de Constituição e Justiça Vossa Excelência lembrou bem desde o início o Bloco Democracia e Luta e Vossa Excelência nos representou na comissão foi o responsável pelo fatiamento da proposta evitando que a proposta de reforma administrativa sindical que também o governo Zema enviou no PLC pudesse ser objeto desse debate então queria cumprimentá-la por tudo eu vou passar agora a palavra ao penúltimo inscrito deputado Gustavo Valadares que é o líder do bloco de governo aqui nessa casa fiz questão de vir a tribuna também Beatriz falar perto da senhora é sempre bom prazeroso mas mais do que isso pela importância do tema e porque me sinto melhor apesar da máscara que tem nos complicado falando em pé do que sentado eu vou começar primeiro dizendo que o que eu trarei aqui hoje é um desabafo deputado André que então é testemunha do quanto eu tenho tentado criar pontes consensos dentro desta casa como líder de um bloco que represento desde o dia que assumir esta esta atividade já há praticamente um ano e meio mas eu me senti tenho me sentido muito incomodado desde o início desta reunião e se eu não fizer esse desabafo deputado André eu tenho certeza que hoje eu não dormirei que fique claro também que isto não que as minhas o meu desabafo não é em absoluto uma crítica pessoal a qualquer deputado deputada ou deputado é apenas uma constatação de diferenças de opinião respeito a todas sempre as respeitei e continuarei as respeitando mas eu preciso fazer esse desabafo deputado se é lindo cintro céu este parecer de vossa excelência ficará comigo guardado durante todo o tempo em que eu estiver na Assembleia Exativa por mais quanto tempo eu estiver aqui penso inclusive em enquadrá-lo junto das homenagens que já recebi que estão pregadas na parede ou nas paredes do meu gabinete penso em enquadrá-lo como um retrato da insensibilidade e do desrespeito de um grupo ou de um conjunto de um grupo de partidos e de parlamentares para com os mineiros mais de 20 milhões onde se incluem as servidoras e os servidores públicos eu começarei a minha fala dizendo que nem o governo nem nenhum deputado ou deputada do nosso bloco ou daqueles que defendem a previdência inclusive em outros blocos nós nunca pensamos que o servidor é o culpado pelo déficit previdenciário isso nunca passou pela nossa cabeça muito pelo contrário o servidor é aquele que está diretamente ligado ao problema do déficit é quem sofrerá e quem já está sofrendo com o déficit previdenciário para sermos objetivos a culpa do déficit previdenciário é do desenvolvimento de um país do nosso que por conta deste desenvolvimento que podia obviamente ser muito melhor do que é hoje a qualidade de vida e a expectativa de vida também cresceu aquilo que pensávamos deputada André de Jesus deputada Beatriz Serqueira deputado professor Clayton sob a nossa expectativa de vida nossa e dos nossos familiares há 30 anos atrás já não é mais a realidade de hoje nossos familiares eu tenho um pai dando o exemplo do meu pai com 75 anos fará 75 dia 14 de outubro agora dando o exemplo dele joga a bola todos os sábados deputado André de Cintão há 20, 30 anos atrás um senhor de 75 anos era inimaginável que essa pessoa pudesse fazer isso isso não é por conta apenas da vida que ele levou regrada enfim mas é por conta da melhoria das qualidades de vida de todos nós a expectativa a expectativa aumentou e por conta disso nós temos que mexer nas regras que foram a nós impostas há décadas atrás a realidade hoje é diferente então não queiram nos taxar a aqueles que defendem a reforma como inimigos dos servidores muito pelo contrário inimigos tem sido aqueles que não admitem discutir uma nova reforma para assegurar um direito o direito a aposentadoria deixará de ser um direito na medida que se cresce o déficit e se torna inviável o pagamento do direito para que possamos manter este direito é necessário que busquemos soluções para o déficit previdenciário o estado hoje em 2020 já tampa um buraco com recursos advindos de todos nós que pagamos impostos mais de 17 bilhões anuais por conta deste déficit então esse é o primeiro ponto o servidor não é o culpado o servidor será o principal atingido se nós não tivermos a coragem de aprovar a previdência vamos tratar aqui agora da celeridade do projeto vários foram as deputadas e deputados que trataram aqui de questionar a celeridade do projeto eu vou pegar um estado como exemplo deputado professor Cleito um Bahia na Bahia professor Cleito o projeto de reforma da previdência chegou ao plenário daquela casa em janeiro deste ano os deputados foram chamados extraordinariamente para analisarem um projeto em janeiro deste ano em duas semanas aprovaram o projeto em dois turnos no dia se não me engano dois ou quatro de fevereiro o projeto estava aprovado no estado da Bahia que por coincidência é administrado pelo partido dos trabalhadores aprovado o deputado professor Cleito com as portas do plenário fechadas sem a presença de manifestantes deputado professor Cleito aqui na assembleia este projeto chegou no dia 23 de junho nós já estamos no dia 26 de agosto que celeridade é essa não há regime de urgência passou por todas as comissões respeitando todos os prazos comissão de constituição e justiça justiça seja feita o desmembramento dos projetos foi feito com a participação de muitas mãos dos líderes do presidente da mesa diretora de deputados de todos os partidos inclusive dos membros da comissão de constituição e justiça do relator daquela comissão deputado Dalmo Ribeiro das deputadas e deputados que são membros permanentes daquela comissão passou pela comissão de constituição e justiça passou pela comissão de administração pública numa discussão e aqui está uma deputada a quem eu reconheço pela pelo trabalho pela coragem pela disposição que ficou aqui 48 horas obstruindo enquanto pode o projeto da administração pública tratando de vírgulas e pontos 48 horas para se ver um parecer aprovado na comissão de administração pública passar da comissão de administração pública chegou a esta comissão pediram o sugestão do presidente desta comissão e nobre relator que fez este baita relatório que eu já disse vou enquadrá-lo nós paralisamos a tramitação para que ele fosse discutido com todos os sindicatos foram mais de 40 que aqui estiveram durante uma semana uma semana no mês de julho aonde é que não está havendo participação dos sindicatos aonde é que não está havendo participação dos servidores eu estou nesta casa há 18 anos sempre via deputada Beatriz Serqueira falando aqui em nome dos servidores da educação era ela a coordenadora do sindicato dos professores e presidenta da CUT depois depois nunca foi questionado por deputados do partido dos trabalhadores quando ela falava em nome desses servidores em gestões passadas como se ela não tivesse a legitimidade de falar por eles muito pelo contrário ela era reconhecidamente a figura que tinha legitimidade para falar por eles e por que que agora é diferente por que que agora o coordenador de um movimento sindical ou o presidente de um sindicato sei lá como se diz não tem a legitimidade de falar para os seus representados por que que agora é diferente porque na época dela não era por que o que que mudou porque não é deputada Beatriz eu já estive em reuniões com a atual coordenadora Denise competente tanto quanto Denise não tem a legitimidade de falar pelo seu movimento sindical quando é deputada Beatriz que a senhora falou aqui enquanto representante do movimento sindical e questionou por que os milhares de professores a quais a senhora representava não tiveram oportunidade de falar nunca porque a senhora tinha tal legitimidade foi escolhida eleita para isso quando é que a Assembleia e olha que esta é uma Assembleia ultra participativa quando é que a Assembleia abriu os microfones para que qualquer servidor ou cidadão pudesse vir aqui falar nunca sabe por que porque isso não teria como funcionar isso seria o melhor modelo o modelo perfeito mas não funcionaria na prática não funcionaria para isso temos representantes sindicais todos tiveram oportunidade de vir aqui todos os que não vieram não vieram porque não quiseram todos tiveram oportunidade de conversar com o relator da proposta de emenda da Constituição deputado Cássio Soares os que com ele não estiveram foi porque não quiseram todos trouxeram sugestões a reforma da Previdência os que não a trouxeram foi porque não quiseram o projeto encaminhado pelo governo não é perfeito está longe de ser a forma como o governo encaminhou o projeto não é perfeita está longe de ser eu já disse aqui repito o governo errou o governo tinha que ter ele próprio ouvido os sindicatos antes de encaminhar o projeto foi um erro mas a Assembleia há tempo corrigiu o problema como é inclusive uma das grandes se não a maior característica desta casa de ter o seu trabalho participativo ou compartilhado com os sindicatos e assim o fez agora o projeto do governo chegou aqui está aí pronto para ser aprimorado quantos de nós aqui já entramos com emendas em comissões e em plenário agora isso é legítimo tudo é legítimo na verdade mas isto é correto na minha opinião na minha visão sugestões do deputado professor Cleito da deputada Andréia da deputada Beatriz do deputado André da deputada Laura é do jogo agora vim comparecer apresentado depois de mais de 30 dias segurando o projeto para dizer ao final que rejeita não eu não tenho nenhuma sugestão a dar eu quero é rejeitar para mim nada do que veio serve por isso eu vou rejeitar isso é o jeito correto se trabalhar são dois na minha opinião para terminar presidente e peço lhe agradeço como é da sua característica permitir que eu tenha ultrapassado o tempo são dois os pontos principais que nós atingiremos ao aprovar esta reforma o primeiro dar segurança àqueles que dedicaram a vida deputada Andréia de Jesus ao serviço público de que ao final das suas vidas no momento mais importante eles terão a segurança de que receberão seus seus salários porque se assim não for feito eu não sei até quando seguraremos essa darmos esta segurança se quiserem tratar aqui de pacto federativo alguns levantaram deputado professor Cleiton levantou se não me engano o relator tratou disso no relatório estou pronto estou pronto para fazer coro com vocês pronto mas isto não se resolverá mas nem agora nem daqui a cinco nem daqui a dez anos sabe por quê? porque o governo federal não quer abrir mão de um centavo do que tem até porque a situação do governo federal também é ruim como a nossa aqui em Minas é então o primeiro ponto segurança para quem trabalhou e dedicou a vida ao serviço público para que ele possa continuar recebendo seus proventos depois de aposentado e a segunda que é tão importante quanto a primeira para nós termos condições de retomar o crescimento sustentável da nossa economia não tem nenhum receio em dizer isso os 17 18 bi que o estado hoje usa para enfiar dentro dentro de um buraco que foi criado para conseguir pagar o salário do aposentado pode ser utilizado na saúde na segurança na educação na infraestrutura não há eu não tenho nenhum receio de dizer isso é óbvio que a reforma da previdência trará também a retomada do crescimento óbvio e qual o problema de se dizer isso enfim deputado selinho lhe respeito demais é um homem trabalhador correto que representa uma classe mas e eu tenho certeza que esse seu parecer feito a muitas mãos já elogiado por vários aqui inclusive que participaram dele não me representa e eu tenho certeza que a grande maioria dos mineiros inclusive de servidores também não nos representa os representa deputado André o meu meu respeito e o meu reconhecimento pela sensibilidade democrática que me deixou passar passar do tempo e a todas as deputadas e deputadas também não tiveram que não me questionaram durante o meu pronunciamento meu respeito profundo e eterno um abraço a todos e bom dia muito obrigado deputado Gustavo Aladares o último inscrito é esse presidente em exercício talvez não utilize os 20 minutos que vossa excelência utilizou mas acho que como líder do bloco de governo nós temos deputada Beatriz essa característica mesmo onde somos maioria como na comissão do trabalho presidimos nós não usamos dessa talvez capacidade regimental para obstruir nenhum tipo de manifestação até porque vossa excelência é o único deputado da comissão lógico tivemos aqui temos presença deputado Raul Belen deputada Laura Serrano então é é uma prática da da esquerda ser essencialmente democrática mas eu queria aqui no meu ponto aqui de discussão vou até marcar meu tempo aqui são 11 horas e 24 minutos primeiro a deputada Beatriz mencionou fazer um histórico desde o início chegou fizemos fomos responsáveis pela proposta de fatiamento da proposta eliminando as questões sindicais administrativas de reforma e de alteração na política remuneratória e naquele momento havia um prazo para discutir a questão da alíquota era portaria o prazo de final de julho esse prazo foi prorrogado para 30 de setembro mas o governo do estado insistiu em tentar votar no afogadilho trazendo uma proposta muito mais ampla do que a alteração de alíquota e o pior e a deputada Beatriz sempre mencionou isso é sem o debate prévio com as entidades sindicais aí é um erro de método de forma é inaceitável então quando o deputado Agostinho Patrus junto com os líderes inclusive com vossa excelência tomamos a decisão de realizarmos um seminário de ouvirmos as entidades foi no sentido de promover um debate aqui na casa legislativa que o governo não fez então a assembleia entrou quase como corrigindo um erro de método de forma de processo do governo do estado uma outra questão importante que nesses debates as entidades sindicais levantaram vários questionamentos e aí eu queria fazer justiça ao presidente da comissão deputado Selim Sintrocel nós não obstruímos o projeto na comissão do trabalho nós utilizamos o prazo regimental para promover debates que o governo não fez antes inclusive inclusive a ideia original vossa excelência sabe eram de dez audiências públicas e nós entendemos que em função da própria covid para não expor ainda mais nós próprios e principalmente os servidores da assembleia que a gente pudesse fazer uma compilação de temas de assuntos e realizamos duas audiências públicas nessa comissão essas audiências foram realizadas e rigorosamente dentro do prazo regimental sem nenhum tipo de postergação nas datas de reuniões ordinárias hoje é uma data de reunião ordinária inclusive está sendo realizada na parte da manhã é uma impossibilidade do presidente deputado Selim mas sem nenhum tipo de postergação estamos realizando aqui com a maior tranquilidade essa audiência então primeiro com relação ao processo ao método a comissão do trabalho fez o seu papel atendeu o pleito das entidades sindicais não vou aqui entrar no posicionamento de conteúdo das entidades mas todas as entidades solicitaram mais prazo para fazer o debate eu sinceramente aí tem uma discordância deputado Gustavo Aladaz eu queria até que a TV Assembleia focalizasse aqui o plenário aqui dessa comissão eu nunca presidi é a primeira vez que eu estou presidindo uma comissão sem povo sem servidor sem entidade sindical onde está eu peço aqui para as pessoas onde está nós estamos discutindo reforma de previdência que vai determinar o futuro de milhares de servidores de várias gerações não vejo é a primeira vez então é um momento diferente lógico que a pandemia não é culpa do governo do estado acho até que o governo do estado tem tratado mal a pandemia seguiu o presidente Bolsonaro mas esse é outro assunto o secretário de estado fala que fake news faz parte da democracia nunca vi isso na minha vida professor Cleito o secretário de estado da saúde falou que fake news isso é natural faz parte da democracia mas não vou misturar aqui os assuntos não mas o fato é que a pandemia trouxe uma realidade de limitação do debate então o governo do estado não discutiu antes e a assembleia está tentando fazer o mínimo do debate então eu parabenizo aqui não tenho procuração para defender o presidente da comissão deputado Celinho se entrou a céu mas o deputado teve um papel brilhante porque ele oportunizou um tempo maior de debate para as entidades e isso foi uma decisão uma construção política que também foi feita no nosso bloco aqui a deputada Beatriz deputada Andréia outros deputados também compartilharam dessa posição como professor Cleito que está aqui presente ou seja nós utilizamos a comissão do trabalho para fazer o debate independente do mérito do que cada um vai votar no plenário das emendas coletivas ou individuais que serão apresentadas então eu queria primeiro destacar essa questão do processo processo aqui na comissão do trabalho foi o processo adequado o debate necessário até porque nós tivemos a responsabilidade de vossa excelência sabe que quando o prazo foi prorrogado para 30 de setembro e quando Minas conseguiu eliminar até 31 de janeiro de 2021 nós tivemos a garantia de que Minas não perderia nenhum centavo por conta do debate democrático e aqui eu elogio o presidente deputado Agostinho Patrus que pilotou esse processo também então quando essa prorrogação de prazo aconteceu foi pensando na reforma e pensando também no conjunto da população que também não sacrificaríamos o conjunto da população em função de uma questão política menor ou maior porque nesse caso é maior é uma questão política que envolve a reforma da previdência milhares de servidores então eu queria primeiro discordar democraticamente e fazer aqui a defesa do presidente da comissão deputado Salim de Soares e já emendando entrando agora na questão pendure esse parecer na parede deputado Gustavo Aladares porque é um parecer histórico e é um parecer que vai refletir a posição do bloco democracia e luta eu não vou entrar para a história de Minas Gerais e aqui homenageei minha falecida mãe que foi funcionária pública da área de saúde e hoje eu pensei muito aqui nela eu nunca vou dar um voto tão convicto como o de hoje contra como vou dar contra na PEC como vou dar contra no plenário por convicção própria e seguindo a posição do bloco que eu lidero democracia e luta porque vossa excelência daquela tribuna não falou ou não defendeu qual que é a justificativa para uma contribuição extraordinária de quem ganha pouco por que que a mulher vai ter que trabalhar mais sete anos por que que a professora para garantir uma remuneração depois de aposentada vai ter que trabalhar 40 anos eu queria ouvir era isso eu não ouvi isso está tudo no parecer histórico do deputado Felindo Sintracel eu não quero aqui reduzir atenuar uma situação olha você vai morrer enforcado ou afogado não afogado é melhor não nós não vamos apresentar emenda para fazer isso não nós não vamos ficar fazendo média com um setor ou outro não eu não estou aqui para fazer média não vamos discutir a questão estrutural primeiro reforma da previdência é para resolver questão de déficit mas tem uma questão conceitual aí tem uma questão conceitual aí me desculpem ou então vamos fazer o debate sério eu quero discutir desde que eu entrei nesse governo agora nessa legislatura do atual governo Zema renúncia fiscal é assunto proibido cobrar do governo Bolsonaro é proibido discutir tributação sobre produtos exportados é proibido mas vamos é para discutir a questão estrutural das finanças do estado vamos discutir tudo não dá para discutir só nas costas do servidor público eu não estou falando que a previdência aqui é completa é a real é a melhor dos mundos é imestível eu não estou falando nada disso até porque vossa excelência sabe que infelizmente infelizmente aonde a gente às vezes tem que pisar no calo não se pisa agora é justo cobrar de inativo que ganha pouco é justo contribuição extraordinária de quem ganha pouco é justo aumentar a contribuição previdenciária de quem está com salário sem qualquer tipo de reajuste ou recomposição há anos e que ganha pouco não não vai ter é histórico deputado Celino Sintoacel esse parecer é histórico o nosso voto é histórico nós não vamos entrar na história de Minas como traidores dos servidores e das servidoras públicas não vamos e eu tenho certeza que a maioria dos deputados e deputadas também não vai entrar eu acho que o governo não vai ter a maioria aqui não vai ter os 48 votos vossa excelência vai sofrer como líder do bloco de oposição vai sofrer porque vossa excelência não vai conseguir os votos vossa excelência e o deputado Raul Belém não vai não estou aqui vaticinando não mas vossa excelência não vai qual deputado e qual deputada vai querer entrar para a história no meio da pandemia trair o servidor público imagina os deputados e os deputados que tem primeiro mandato chegar agora vão colocar lá na ao lado do diploma o diploma que as entidades sindicais com certeza vão fazer traidora ou traidora do povo do servidor público não vai então eu queria aqui parabenizar o relatório do deputado Selim do Sintrocel que reflete a posição política do bloco democracia e luta da bancada do partido dos trabalhadores também além dos demais partidos que compõem o nosso bloco votaremos contra aqui votaremos contra em plenário agora nós temos o regimento da assembleia na mão a gente sabe que se um projeto é aprovado você tem emendas e aí nós não seremos irresponsáveis de abrir mão da apresentação de emendas então tem uma que eu conto com vossa excelência uma emenda que o nobre deputado Virgílio Guimarães tem defendido muito nós vamos trabalhar para derrotar o projeto mas se for aprovado que ele só entre a questão das alíquotas em vigor quando houver por exemplo o reajuste salarial para que ninguém tenha salário reduzido na conta líquido por exemplo que se acabe com o mecanismo da contribuição extraordinária então o nosso parecer aqui é para derrotar a reforma para que a gente possa discutir a reforma fora da pandemia eu reconheço a liderança das entidades elas são importantes todas elas independente de qual vinculação for mas seria melhor elas aqui né olho no olho acompanhando a gente pode ter o tempo até 31 de janeiro para fazer isso né dá até para pular a eleição mas vossa excelência não respondeu as questões do conteúdo por que que o governador não discute as isenções as renúncias fiscais deputado abertas que levam 7 ou 8 10 bilhões por que que ele não faz isso mas quer penalizar porque o impacto da reforma é 2 bilhões nem ano 2 bilhões 2,3 2,3 bilhões mas ele não discute os 8 que ele abre mão de renúncia esse debate aqui é proibido esse sim é proibido é proibido antes da pandemia durante a pandemia e pós pandemia então deputado Gustavo eu respeito muito vossa excelência começamos juntos aqui inclusive na comissão de participação popular primeira audiência no interior lá na querida virgem da lapa vossa excelência me acompanhou primeira audiência da comissão inclusive nossa deputada hoje Celise era assessora da comissão depois a nossa diretora secretária geral da mesa Luísa então nós não votamos em parecer sem entidades sindicais sem povo aqui essa é uma grande diferença meu respeito vossa excelência não espero que tenha êxito na condução e na aprovação respeito muito mas espero que a gente consiga derrotar em plenário igual eu espero que a gente derrote hoje aqui um rotundo não a reforma do Zeno muito obrigado deputado Celinha última última aqui em respeito né o presidente da comissão últimas palavras para que a gente coloque em votação com a palavra direto do vale do aço da grande jaguaraçu ser lindo cintro a céu obrigado deputado andré agradeço muito pelas palavras proferidas em relação ao relatório apresentado agradeço também a todos os deputados e deputadas também que concordaram com o encaminhamento proposto em relatório eu quero fazer aqui pela ordem e dizer o seguinte que eu respeito muito mas muito mesmo o deputado Gustavo Valadares e entendo o porquê também da posição do deputado Gustavo Valadares que o relatório por mim apresentado não o representa mas quero dizer deputado Gustavo Valadares não o representa mas representa 80% dos servidores e servidoras públicas de Minas Gerais que ganham de 2 mil a 4 mil reais tenho certeza absoluta e quero também deputado Gustavo Valadares ao chegar a conclusão deste relatório eu estive estudando todo o passar dessa tramitação até agora na Assembleia busquei fazer uma retrospectiva de forma equilibrada de forma apolítica mas também quero dizer ao deputado Gustavo Valadares que este relatório que eu apresentei e como colocado pela deputada Beatriz Serqueira pelo deputado André Quintão um equívoco do governo e a razão do meu relatório é de não ter conversado com os representantes dos servidores e das servidoras eu quero ainda acrescentar deputado Betão que um outro equívoco do governo do Estado foi sendo ele um dos últimos a enviar para a Assembleia no país uma proposta dessa natureza e ainda aproveitando um momento de pandemia e a necessidade de isolamento social que todo mundo pede agora ele quis tratar as alíquotas e ao mesmo tempo impor um arrocho salarial e uma retirada de direito dos servidores esta também é uma das razões do meu relatório não concordei e não posso concordar com a aprovação de projetos a toque de caixa não posso concordar projetos como esse exigem o bom debate e o bom debate com a presença dos servidores e das servidoras públicas mas eu quero esclarecer mais uma vez ao deputado Gustavo Valadares que a pandemia deputado Gustavo Valadares impede a participação dos servidores e das servidoras que são os mais atingidos por essa PEC e por esse PLC quero ainda deixar muito claro ao Parlamento Mineiro que até hoje estamos travando um bom combate estamos tentando convencer o governo a retirar a proposta no momento de pandemia abrir um debate com a Assembleia e com os servidores públicos e só votar o novo projeto depois do fim do isolamento social deputado Gustavo Valadares em todo o estado de Minas Gerais mas o governo insiste e quer impor a sua vontade este é uma das razões do meu relatório eu quero mais uma vez esclarecer que é certo é certo gente que os servidores tem mas tem deputado Betão o direito de se expressar livremente discutir alternativas e apresentar propostas e isso não foi dado de forma presencial sem a participação efetiva dos servidores e das servidoras e diante da profundidade das propostas a tramitação do PLC neste momento é uma agressão as regras democráticas e a necessária participação popular nas decisões do legislativo isso tem que ficar muito claro para todos os telespectadores para todos os nossos 76 deputados 77 incluo junto a todos os deputados sei que o nosso estado vive um desequilíbrio fiscal entendo mas esse desequilíbrio fiscal ele é oriundo de décadas de maus governos e erros de governos e responsabilidades administrativas e nós não podemos aqui colocar essa culpa essa irresponsabilidade nos ombros dos servidores e das servidoras e dos aposentados e inativos eu estou na assembleia deputado André Quintão desde 2011 quando cheguei nessa casa estou no meu terceiro mandato mas ali eu fiz em 2013 um voto contrário a uma proposta do governo então do professor Anastasia quando mexeram no Fumpeng tiraram mais de 3 bilhões e 200 milhões e com discurso que iria corrigir o problema do déficit previdenciário e o que que aconteceu nada disso aconteceu e tiraram o dinheiro do servidor público quero aqui deputado Gustavo Valadares e com muito respeito com muito respeito dizer ao nobre amigo ao nobre parlamentar que tem uma história nessa casa eu enquanto deputado enquanto sindicalista não poderia colocar a minha digital votando ou apresentando um relatório que prejudica o servidor e a servidora mas o processo é democrático e eu quero aqui torcer para que o deputado Gustavo Valadares possa sim apresentar emendas no momento que ele achar que é importante apresentar ou mesmo em outra comissão mas quero pedir ao deputado Gustavo Valadares que apresente emenda emenda para corrigir o arrocho salarial aos servidores públicos de Minas Gerais corrigir o estrangulamento das regras das aposentadorias voluntárias compulsórias e por incapacidade permanente eu quero aqui com o deputado Gustavo Valadares depois de dizer deste relatório que apresente também emenda para o aumento do tempo de contribuição e idade das aposentadorias de sete anos para mulher e cinco anos para homens a cobrança de contribuição previdenciária abaixo do teto da previdência redução de valores de pensão deputado Gustavo Valadares o fim do Ipseng isso sem falar deputado das regras de transição que são verdadeiros sacos de maldade e eu deputado Gustavo Valadares não poderia me manifestar tentando corrigir um dano à vida do servidor e da servidora pública porque eu entendo e conheço a vida de um servidor e de uma servidora pública é porque é eles que fazem segurança pública no estado é eles que fazem a saúde da sociedade é eles que fazem a educação de nossas crianças no estado é eles que fazem a infraestrutura no nosso estado é eles que fazem a defesa do meio ambiente em Minas Gerais e eu entendo que eles não podem pagar essa culpa agora se tem servidores e servidoras públicas privilegiados que ganham altos salários e que defendem emendas eu tenho que preocupar com quem ganha pouco eu tenho que preocupar com quem luta para sobreviver e formar um filho uma filha para levar para a universidade deputado Gustavo Aladar agora tem outras medidas que podem ser tomadas ao invés de trazer esse pacote de maldade tem sim e eu reconheço nós precisamos garantir mais investimento de infraestrutura em Minas Gerais nós precisamos virar Minas Gerais num canteiro de obras nós precisamos fazer de Minas Gerais uma política de fortalecimento à indústria minera deputado Gustavo Aladar nós estamos no processo de desindustrialização é isso que vai colocar o Estado forte o Estado com o PIB forte com a economia forte deputado é isso que vai gerar emprego deputado Gustavo Aladar mas eu estou sempre aberto ao diálogo porque sou pela democracia e quero pedir ao deputado Gustavo Aladar que possa encontrar dentro desse saco de maldade a correção porque eu quero dizer para você eu não posso votar contra trabalhador e trabalhadora que a minha origem é do movimento sindical mas já esperava o meu passado é do movimento sindical comecei a trabalhar com carteira assinada aos 13 anos de idade eu sou de uma família de 14 irmãos e eu sei a história e a vida de servidor e de servidora de trabalhador e de trabalhadora eu não posso concordar e não posso fazer um relatório que venha privilegiar o setor empresarial ou o setor banqueiro eu tenho que fazer um relatório que previ que possa proteger a vida dos trabalhadores e das trabalhadoras mas eu já esperava a manifestação por isso eu quero dizer deputado André Quintão que este relatório como eu venho recebendo já agora depois dessa audiência desse grande debate muitas manifestações estou recebendo no celular onde dizem isto tem que ficar registrado nos anais da assembleia da comissão de trabalho pelo belíssimo relatório que fala realmente a defesa do servidor e da servidora e não vem punir o servidor e a servidora em detrimento a péssimos e más governos e peças administração mas respeito todas as ponderações e aqui a casa é democrática e a comissão de trabalho enquanto presidente não poderia tomar outro encaminhamento parabenizar o deputado André Quintão pela condução dos trabalhos nessa comissão pela brilhante presidência que está se fazendo na minha ausência porque eu estou de forma remota eu estou fazendo isolamento social eu estou no grupo de risco e até deputado André Estré Quintão estaria para fazer um sacrifício para chegar aí em Belo Horizonte ontem mas não conseguir por problemas mesmos até mesmo da questão do clima que nós estamos muito frio eu comecei a tossir muito e achei eu não posso me colocar em risco e é por essa razão que eu quero agradecê-lo muito por tudo que o senhor tem feito mas dizer os meus sentimentos como parlamentar como sindicalista como trabalhador como defensor dos trabalhadores das trabalhadoras dos servidores da servidora está expresso nesse relatório e não posso aqui compactuar espero que os deputados possam comigo aprovar esse relatório porque mais de 85% dos servidores e servidoras vão agradecer e aí vale o meu passado eu quero guardar para a minha vida e para os meus filhos e para os meus netos exemplo de um parlamentar que pensa no crescimento e no desenvolvimento do Estado e apresenta proposta mas não quer sacrificar a vida dos servidores das servidoras dos aposentados e pensionistas do nosso Estado muito obrigado a todos muito obrigado deputado Celino Sintroacel que fez esse apresentou esse relatório histórico para essa comissão reiterar que ontem deputado Celinho colocou a condição de saúde dele deputada Beatriz e nós achamos melhor que nós também temos essa solidariedade e também precaução e eu me disponibilizei para presidir essa comissão uma vez que sou membro efetivo moro em Belo Horizonte e acabamos de fazer o exame deputada Beatriz depois de ir em campo do meio me senti em condições de estar aqui mas eu queria reiterar a importância do deputado Celino Sintroacel para oportunizar o debate na comissão do trabalho isso foi muito importante então além do conteúdo cada um vai votar de acordo com a consciência mas como presidente da comissão abriu o prazo regimental para que as entidades pudessem fazer o debate essa presidência esclarece aos deputados então encerra-se a discussão e essa presidência esclarece aos deputados e as deputadas que conforme o artigo 264 do regimento interno o encaminhamento de votação da proposição deve ser feito no seu todo em conjunto com as emendas mesmo que a votação se dê por partes informa ainda que a anunciada a votação poderá ser encaminhada pelo prazo de 10 minutos pelos membros dessa comissão informa que votam pela comissão deputado Celinho Sintrocel deputado Gustavo Valadares deputado Betão deputado Mário Henrique Caixa e este deputado que preside a comissão nessa reunião agradecendo aqui o professor Cleiton deputado deputado Andréa de Jesus deputado Beatriz Serqueiro então elas estão aqui presentes não votarão em função de que os titulares dos respectivos blocos estarão aqui mas já explicitaram na discussão o seu posicionamento isso é muito importante para quem acompanha aqui os trabalhos pela TV Assembleia lembrando também a presença remota deputada Ana Paula deputados Celise deputado Charles Santos deputado Dalmo deputado Fernando Pacheco deputado Guilherme da Cunha deputado Gustavo Santana Elita Arquínio Laura Serrano Leninha Elismar Prado Virgílio Guimarães Zé Reis que também acompanham os trabalhos então a presidência em votação parecer a presidência submeterá salvo propósito de emendas o parecer a votação nominal indagando cada membro por videoconferência ou presencialmente se votam sim não ou em branco conformam queiram então vamos começar com o deputado Celinho Cintrocel como vota o deputado Celinho de Cintrocel nesse parecer histórico deputado deputado Celinho de Cintrocel vota sim pelo relatório apresentado nessa comissão como vota o deputado Betão deputado Betão vota favorável ao relatório histórico do deputado Celinho de Cintrocel ou seja contra a reforma da previdência como vota o deputado Mário Henrique Caixa o abraço querido deputado André Quintão presidindo essa sessão um abraço ao presidente Celinho do Cintrocel parabéns pelo relatório acompanha o relator para comparecer pela rejeição como vota o deputado Gustavo Valadares pelo como vota o deputado Gustavo Valadares em relação a esse parecer histórico deputado Gustavo vota não deputado e presidente André Quintão vota com o relator desse parecer histórico voto sim então pelos está aprovado o parecer salvo propostas de emenda por quatro votos a um com a aprovação do parecer pela rejeição do projeto ficam prejudicadas as emendas um e dois cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares desconvoca a reunião agendada para hoje às 14 horas e 30 minutos determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos agradecendo em muito a presença e o trabalho das servidoras e dos servidores da Assembleia Legislativa de Minas Gerais muito obrigado